Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de estafiloma bilateral. Temos essa tomografia do crânio com contraste, janela de partes moles, corte no plano axial, e você vê os globos oculares com aumento do diâmetro anteroposterior em relação ao lateral lateral. Então, esse aspecto é o aspecto morfológico do estafiloma, esse alongamento do eixo anteroposterior do globo ocular. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.